A Iname alerta o país devido ao ciclone Freddy. Cordei e saudações caros telespectadores e internautas que me acompanham a partir do NILOR Multimedia. O Iname alerta devido ao ciclone Freddy, este que se formou na semana passada na Austrália, isto na Ásia, que se fez sentir em Malásia, um dos países da Austrália, seguiu para Ilhas Maurícia, deu tantas voltas ao norte do Oceano Índico, desta vez está dando volta em direção das Ilhas Madagascar. Seguindo as Ilhas Madagascar, este ciclone atingirá a costa moçambicana a partir do dia 22, que chegará ao continente no dia 23 do mês em curso. A Iname alerta que estes ventos tropicais são muito fortes em relação aos ventos tropicais do ciclone Idai. Este ciclone Freddy, chegando cá no continente africano, afetará os países de Moçambique, África do Sul, Boçoana e Zimbábue. O Iname alerta para que as populações se cuidem devido a estes ventos tropicais do ciclone Fred. As pessoas devem prestar muita atenção, devem se proteger devido a este ciclone e dizer que já se faz sentir os ventos na cidade de Maputo e Nhambani na tarde de hoje. A população deve tomar muito cuidado devido a estes ventos que afetará o país no dia 23 do mês em curso, este ciclone Freddy. Deixe seu like, subscreva-se no canal e ative o sino de notificação para que não perca mais atualizações do canal.